Oi pessoal, tá tendo sorteio lá no Instagram, arroba lojinha da Cintia. Então se você quer ganhar uma dessas camisetas lindas, arrasantes, segue o Instagram, vê as regrinhas lá na foto e aproveita e conhece o site www.lojinhadacintia.com. Beijos! Oi gente, tudo bem com vocês? Tô bem, tá tudo bem, tudo com o controle, tá bom? Nas últimas semanas vocês têm me pedido muito, assim, incessantemente pra fazer vídeos com pronúncias de nome de loja, nome de marca, nome de jogo. Falei, gente, tem que fazer isso, vamos fazer essa bodega. Aí eu pedi pra vocês deixarem lá nas minhas redes sociais, pedi pelo Snap. Então se você não me acompanha no Snap, ó, perde a oportunidade de dar lá a dica. E aí eu pedi pra vocês me mandarem lá no meu Instagram nomes de jogos que vocês queiram que eu fale aqui como é a pronúncia em inglês. Porque, gente, eu não jogo videogame assim, never, never, you know? Never. Então eu não sei nada de jogo e o único jogo que eu joguei, assim, desses jogos assim, que vocês jogam e tal, é o GTA, que eu vou deixar um link aqui, inclusive. Foi a primeira vez que eu joguei GTA, uma tragédia, eu só grito, não sei o que fazer no vídeo. Mas tô lá, entendeu? E aí vocês me deram vários nomes e eu peguei, assim, os que mais estavam repetidos. E vou falar aqui pra vocês como se fala na pronúncia em inglês. Primeiro jogo, né, no caso, eu não sei como vocês falam em português, mas eu imagino que seja Resident Evil, talvez. Mas a pronúncia é Resident Evil. Resident Evil. Evil. Tipo, mal. O próximo jogo, que foi, inclusive, que eu descobri que é o famoso LOL, que todo mundo fala, descobri agora que é esse jogo. Não sei sobre o que é, mas descobri que esse nome quer dizer LOL com as das iniciais. Muito inteligente esse nome dela. Que é o jogo League of Legends. League of Legends, tá? Não é Leag, talvez algumas pessoas pensem que é Leag, não. League. League of Legends. Que é o famoso LOL, né, o LOL, né, que as pessoas falam que jogam muito, que é muito viciado, é isso aí. Chegamos agora no jogo, que foi o que eu botei o link aqui, que é o GTA. Que em inglês, se você falar a pronúncia, GTA. Né, que é a pronúncia do GTA em inglês. Mas o nome mesmo do jogo é Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Que quer dizer, tipo, um grande assalto automotivo, digamos assim. É tipo isso, tentando traduzir, que é basicamente o que o jogo é. Próximo jogo, que eu já vi muita gente falando, Call of Duty. Que é o jogo Call of Duty. Call of Duty, tá? Não é Call, é Call. Call of Duty. Próximo jogo, que é um jogo, assim, muito famoso. E esse eu sei qual jogo é, o negócio do buraquinho lá, entendeu? Você vai continuar os bloquinhos. Não sei qual é o sentido desse jogo, mas eu conheço. Que é o famoso Minecraft. Que muita gente fala Minecraft. Eu já ouvi as pessoas falando Minecraft. Ou... A pessoa até fala Mine, mas fala Minecraft. É Minecraft. Próximo jogo é o jogo Battlefield. Tá, concordo que talvez seja um pouquinho difícil de falar. Então, ba... Mas como é que falaram errado? Bet... Battle? 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 Battle. Battlefield. Battlefield. Tá? O próximo jogo é um jogo que eu já joguei. Quando eu joguei o GTA, depois eu joguei esse. Mas eu não filmei. Eu só joguei mesmo offline. Que é o jogo Assassin's Creed. Assassin's Creed. E eu já ouvi muita gente falando Assassin's Creed. Assassin's Creed. É. Assassin's Creed. Ainda mais carioca, né? Que bota X em tudo. Assassin's Creed. Mas é Assassin's Creed, tá? O próximo jogo... Eu acho que não é tão difícil de pronunciar, mas botei aqui porque vocês pediram. Que é Counter Strike. Counter Strike. Acho que é meio intuitivo, né? Principalmente o Strike. Que, né? Sei lá. O próximo jogo é um jogo assim, ó. Do Cora. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Que é o jogo The Sims. The Sims. Mas eu não imagino como a pessoa deve falar errado. Porque, gente, eu não tenho um... M no português, né? Então, talvez The Sims. Sims. Ah, a pessoa fala The Sims, sim. The Sims. Uhum. The Sims. É, não fala tão diferente, não. Acho que... Tá certo. Próximo jogo é um jogo até que eu fiquei... Gente, esse é nome de jogo? O nome do jogo é The Last of Us. The Last of Us. Mas nesse caso, não tem muito assim de complicação porque são palavras comuns assim do dia a dia. Last. O último. Last of Us. The Last of Us. O último de nós. Não, são palavras comuns. Então é só você juntar tudo aí que dá o nome. Próximo jogo é o nome Far Cry. Mas eu também não imagino como as pessoas falam. Porque o máximo que vocês podem fazer é botar Far. Far. Sem fazer o Far. Far Cry. Far Cry é forçado, né? Far Cry. O próximo jogo, eu acredito que o nome seja bem tricky. Porque não condizem nada com a maneira que tá escrito. Que é esse jogo que tá aqui na tela. Que não se fala Tomb. Tomb Raider. Não é Tomb Raider. É Tomb Raider. Tomb Raider. Cíntia, por que que tá escrito Tomb e se fala Tomb? Vai saber, né? Por que que não escreveu Tomb? Também não sei. Mas é Tomb Raider. Tomb Raider. Nossa, até cuspi aqui. E o último jogo desse vídeo é Final Fantasy. Muito bem. Se você falou Final Fantasy, o que muita gente pode errar talvez é o Fantasy. Fala Fantasy, né? Final Fantasy. Não. Final Fantasy. Fantasy. E é isso, gente. Eu coloquei bastante nome de jogo aqui. Nem conheço. Não sei nem sobre o que se trata. Vocês falaram pra eu colocar, fui colocando aqui, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você já sabia como falar algum desses. Ou se você falava de um jeito muito diferente. Apesar de que quando você tá falando, eu acho que com o brasileiro, é igual aquele negócio das redes sociais, né? O vídeo que eu fiz, eu vou deixar linkado aqui. Tipo, YouTube, Instagram, tipo, sei lá. Você não fala, ai, por favor, abre aí o Instagram. Não, você tá lá, abre o Instagram. Então, acho que depende muito do contexto, né? Se você tá num contexto português, acho que não tem o nome de você falar. É... Tom Beheiden, não, entendeu? Pode... Eu tava tentando lembrar o nome do jogo. Fala Tom Beheiden. Não tem problema. Sei lá, eu acho que não tem problema. Mas se você quer falar certinho na pronúncia americana, aí sim, Tom Beheiden. E aí todos os outros que eu falei aqui também. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal, por favor. Clica aqui no sininho para ativar as notificações. E me segue nas redes sociais. Eu sou o Cintia Sabina em todas elas. Me segue mesmo. Porque eu vou pedir para vocês me darem nomes de outros nomes que vocês querem que eu faça vídeo de pronúncia. Nome de loja. Nome, sei lá, de pessoa. Vocês até dão essa dica, né? Ah, nome de pessoa. Como é que eu falo o nome da pessoa. Como é que ela mesmo fala, né? Em inglês e tal. Então, me segue nas redes sociais. Acho que em qualquer momento assim eu falo. Gente, me dá um nome aí. Entendeu? Mas pode deixar aqui nos comentários também que eu leio todos eles, tá? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.